E esse Andrew Murray, ele era filho de pastor, o pai dele era da igreja presbiteriana da Escócia, ele teve muita ligação com a igreja reformada na Holanda, ele se converteu com 10 anos, depois ele se tornou ministro e atuou na África do Sul, e ele dedicou sua vida para o trabalho na África do Sul, e houve um grande avivamento, por isso que eu falo que falta no Brasil, Europa já teve avivamento, Estados Unidos já teve avivamento, África do Sul, Coreia já teve, nós estamos pedindo para que Deus faça aqui no Brasil também, eu acho que agora é hora de termos um avivamento aqui no Brasil. Então, o pastor Andrew Murray, quando atuava na África do Sul, ele enfatizava especialmente os cristãos a habitarem em Cristo, aquela ideia de, Deus falou para Abraão, anda em minha presença, agora no Novo Testamento a gente anda na presença de Jesus, até tem muitas cânticas que a gente canta, e hinos que falam sobre isso, mas ele aprendeu as suas lições mais preciosas, lições espirituais, como sempre, né? Passando por sofrimentos. E ele teve o que fala-se na escola de sofrimento, principalmente nas enfermidades. Ele, depois que ele passou por algumas enfermidades, a vida dele mudou tal, que a filha dele testificou que após a doença, o seu pai era constantemente terno, sereno, benevolente, de pensamento altruísta. Ela notou que houve uma mudança na vida do seu pai, que era a expressão da sua fé em Jesus, e como Deus havia se revelado a ele, como ele havia se rendido a habitar na presença de Cristo. Uma das enfermidades que ele enfrentou foi a infecção na garganta, em 1879, e ele ficou dois anos sem conseguir falar, escutando a oração do Mão Cláudio Omar, né? Na sua gratidão, falando uma das coisas que nós temos voz, né? Condição de falar. E o pastor Andrew Murray teve a experiência de ficar dois anos sem voz, quase dois anos sem voz, e de volta a Londres, morando com uma família cristã, ele experimentou um milagre. Ele recebeu isso como milagre, que naquele tempo, isso foi em 1879, ele acreditava que os milagres eram só para a igreja primitiva. Então, quando Deus operou na vida dele, ele descobriu que a característica da vida vitoriosa é uma profunda e silenciosa percepção de Deus, que Deus está presente. O que ele fez no passado, ele pode também fazer hoje. E aí, a vida cristã, vitoriosa, também tem como outra característica uma intensa devoção a Deus, né? Servir a Deus, ter aquela emocional diária com Deus. A gente tem falado aqui sobre oração, sobre intimidade, sobre comunhão com Deus. Então, é dele essa oração, essa frase de Andrew Murray, acima de tudo, tome cuidado em sua oração, para não limitar a Deus, não apenas com a incredulidade, mas julgando que você sabe o que ele pode fazer. Eu achei muito importante essa frase. Você não sabe que toda semana eu estou trazendo uma frase de alguém disse na história alguma coisa sobre oração. Eu passei várias vezes por essa frase, mas somente essa semana ela me chamou atenção. Eu creio que Deus tem comunicado comigo dessa maneira assim, nesses assuntos de oração, porque estamos diante de um momento difícil na vida da nação, na nossa vida como igreja, estamos enfrentando enfermidades aqui, tivemos um tempo tranquilo aqui, não é? Mas este ano estamos enfrentando, alguns irmãos já estão saindo da enfermidade, mas nós temos ainda pessoas, irmãos que estão passando por algum tratamento e a gente precisa tomar cuidado, a gente crê na oração, a gente confia que Deus é poderoso, não só para ouvir, mas para fazer. Mas o que Andrew Murray diz é uma coisa certa, é uma coisa que às vezes preocupa, às vezes o crente, ele não toma cuidado, ele limita Deus, não é que Deus é limitado, Deus não pode ser limitado, mas nós limitamos a ação de Deus na nossa vida, é isso, é uma outra coisa, por causa da incredulidade, que é falta de fé, ou por achar que a gente sabe o que Deus pode fazer, a gente não sabe o que Deus pode fazer, por isso a gente não pode limitar a Deus, só pode dizer assim, Deus faça o que tiver que fazer, o Senhor pode fazer tudo, não é? E por isso essa frase me chamou muita atenção, eu conectei ela com Jeremias 32, versículos 26 e 27, Jeremias capítulo 32, vamos estudar um pouquinho o capítulo 32 de Jeremias, versículo 26 e 27, primeiramente, após a oração de Jeremias, Deus veio falar com Jeremias e falou com essas palavras, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, exige alguma coisa impossível para mim? eu não sei até que ponto Jeremias estaria limitando a Deus, pensando em alguma coisa impossível, improvável, difícil, ou até talvez pensando o que Deus podia fazer, o que Deus não podia fazer, mas o fato que Deus vem, versículo 26 diz, então veio a palavra do Senhor a Jeremias, verso 27, diz, eu sou o Senhor, esse eu sou é aquela expressão de Deus eterno, Deus que pode tudo, que criou tudo, não é? e que tem todo o poder, nada lhe é impossível. Bem, esse capítulo 32 de Jeremias é o capítulo que ele foi preso pelo rei, o rei Zedequias mandou prender, porque nós conhecemos a história, ele profetizava que Jerusalém seria entregue na mão de Nabucodonosor, que o povo seria levado cativo, que muita gente iria morrer, não é? então o rei prendeu Jeremias, e nesse período aí, Jeremias recebe da direção de Deus, uma ordem para comprar um campo, versículo 6 ao 15, um campo em Anatonte, e olha que incrível, não é? Jeremias sabia que a terra ia ser entregue nas mãos do rei da Babilônia, mesmo assim ele comprou aquele terreno, que era, ele tinha o direito de comprar, direito de resgate do seu primo, e ele não ia usufruir disso, mas está comprando, porque Deus mandou, Deus estava dando um sinal de que depois o povo iria voltar para a terra, por isso ele obedeceu a Deus. Aí do versículo 16 ao 25, Jeremias faz a oração a respeito disso, desse terreno, a respeito dos planos poderosos, grandiosos do Senhor, dos sinais e as maravilhas que ele fez desde a terra do Egito, e como ele introduziu o povo ali na terra de Canaã, e ele então termina a oração falando no versículo 25, contudo tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo. Então, no verso 26, é que Deus está como que respondendo a oração dele, Deus está respondendo a oração dele, dizendo, eu sou o Senhor, é como dizendo, eu mandei, você teve que obedecer, você teve que comprar, não é? Não há nada impossível para mim, então continua esse diálogo aqui no capítulo 32, e mais lá para o final, Deus começa a falar sobre o futuro, dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, dizendo que quando Deus iria reunir de volta o seu povo na terra, e lhe daria um só propósito, para temer para sempre o seu nome, fazendo uma aliança eterna. Nós sabemos que essa aliança se cumpriu em Jesus, quando Jesus veio, e ele fala na instituição da ceia, esta é a nova aliança entre Deus e os homens, e agora não é só para os judeus, mas ela foi aberta para todo o povo no mundo, para toda a humanidade que crê em Jesus. Então, todos nós entramos nessa aliança, por isso que ela é eterna. Senão, a gente ia pensar, mas Israel, no ano 70, depois de Cristo, foi despatriado, foram exilados, objetivos, e esparramados por toda a face da terra. Temos que entender, dentro do contexto do Novo Testamento, como Hebreus explica, Paulo explica em Efésios capítulo 2, apóstolo Pedro também faz menção disso, nós somos o povo de Deus agora, não só judeus convertidos, mas gentios convertidos de todas as nações, nós temos essa aliança eterna. Então, essa oração incrédula ou racional, que limita a ação de Deus, ela pode ser vista, olha, a porta do lado está fechada, vão ficar, usar só aqui, tá? Quem quiser, pode passar para cá, para beber água, o que precisar, pode passar por aqui, tá? Vou passar aqui na frente. Porque somos poucos, então a gente não abre durante a semana aqui, olha lá, né? Então, nós olhamos a oração incrédula e racional em toda a Bíblia. Por exemplo, eu lembrei de Sara, quando Sara disse que estava velha, que não poderia ser mãe, quando Deus estava falando que ela iria ser mãe. Qualquer um de nós, acho que ia fazer igual Sara, né? Isso aí é como diz assim, né? Está de brincadeira, né? Velha, era estéreo, a vida inteira era estéreo, agora velha, né? Passado o tempo normal de ser fecunda, né? De gerar filhos. Então, Gênesis capítulo 18, verso 13, 14, e disse o Senhor Abraão, Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, a oração de, acho que podemos dizer assim, de Sara, né? Estava muito racional. Eu estava pensando assim, bom, eu não tenho, para mim, não tem mais jeito, né? Nesse dia fala, não tem mais jeito. O Messias já nasceu. Não tem mais milagre. No caso de Sara, ela pensava humanamente falando, né? Ela é velha, estéreo, não tem chance, não tem possibilidade nenhuma. Mas Deus está dizendo, ao tempo determinado, tornaria-te por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Ou seja, daqui a um ano, Sara terá um filho. Então, o problema é a nossa limitação. Quando não é a nossa racionalidade, às vezes é a nossa incredulidade. A gente não pode deixar a incredulidade e racionalidade dirigir a nossa oração. A nossa oração deve ser dirigida pela fé. Deve ser dirigida pela espiritualidade. Não racionalidade, espiritualidade. Pelo Espírito. Por isso que Jesus fala que Deus está procurando adoradores que o adorem, em Espírito e em verdade. Então, adorando a Deus em Espírito e em verdade, a gente não vai dar oportunidade para a incredulidade, nem para a racionalidade. Infelizmente, a gente vê, ao longo do ministério, pessoas assim, né? A gente quer orar, quer interceder, mas não acredita. Não acredita, age com racionalidade, demonstra a incredulidade. A menos que Deus fale, como falou para Sarah, não, daqui a um ano você vai ser mãe, né? A pessoa vai continuar na sua incredulidade, na sua racionalidade, sem receber a bens. Isaías 45, o que Deus falou? Olha, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu faço tudo, absolutamente. Então, ele tem todo o poder. Nós temos que orar, lembrando que o Senhor, nosso Deus, faz tudo, absolutamente tudo, é possível. Por isso que Tiago, fala no capítulo 1, versículo 17, quando a gente pensa em oração, né? Toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito. Por isso nós oramos. Porque oramos aquele que faz tudo bem feito, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Por isso nós oramos. Nossas orações limitadas, pensam muito pequeno, e geralmente pensam mal, a gente não sabe medir consequências, mas Deus sabe tudo, além do horizonte, quando Ele faz, Ele opera em nossa vida, é para nos dar uma boa dádiva. não só para o momento, mas pensando no depois, né? Pensando nos dias que virão, em todas as, todos os desdobramentos da nossa vida. Por isso, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, fala que nós adoramos o Deus, que é o único, que é imortal, e habita em luz inacessível, ninguém viu, nem pode ver, a Ele seja honra, poder, para sempre. Vamos, com as nossas orações, louvar, com as nossas orações, buscar a Deus, para quando Ele nos responder, de uma forma ilimitada, de uma forma, muito além do que podemos, diz Paulo, imaginar, só vamos render a Ele louvor, e poder, vamos render ao Senhor honra, que é devido a Ele, porque Ele está agindo e operando em nossas vidas. Então, nessa primeira parte, vamos lembrar disso, a oração, não pode ter nenhuma, nenhuma ideia, nenhuma palavra, nenhuma expressão, que tenha conotação com incredulidade, ou racionalidade. Mas que a nossa oração, coloque nas mãos de Deus, que Ele é poderoso, para fazer qualquer coisa, que para Deus, tudo é possível, e que as nossas mentes, não fiquem limitando, querendo limitar, o que Deus pode fazer, não, permitir que Deus faça, o que Ele irá fazer, é maravilhoso, é uma coisa boa, é um dom perfeito, e Ele só quer o nosso bem, como Pai amoroso, nós sabemos que Deus, só quer o nosso bem, assim como nós queremos o bem, dos nossos, nossas crianças, nossos filhos, netos, muito mais Deus, como disse Jesus, dará boas coisas, aos que Ele o pedirem, então nós vamos pedir, continuar pedindo hoje,